Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, hoje vou falar sobre a polêmica decorrente da apreensão pela Receita Federal de um presente, colar, anel, relógio e par de brincos de diamantes, avaliados em 16,5 milhões de reais, que teria sido endereçado pelo governo da Arábia Saudita, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O mimo luxuoso foi apreendido em outubro de 2021, durante fiscalização de rotina no aeroporto de Guarulhos. Um sargento da Marinha, Marcos André Soeiro, integrante da comitiva do então ministro das Minas e Energia, Almirante Pento Albuquerque, tentou passar com as joias sem deplorá-las ao fisco. Foi interceptado na alfândega e obrigado a entregar as joias à Receita Federal. Curioso é que o presente valioso estava na mochila do sargento Soeiro, como se fosse algo desimportante, tipo assim, sei lá, um sanduíche de mortadela. Tudo com ares de manobra sub-repetícia, portanto, é invada de suspeitas de irregularidade. Até porque colar, anel, relógio e o par de brincos cravejado de diamantes passariam pela alfândega sem nenhum problema, se declarados como um presente ao governo do Brasil. Como patrimônio da União, iriam para o acervo presidencial sem pagar nenhum tostão de imposto da maneira como veio. O tributo obrigatório chega a 12,3 milhões de reais. Uma verdadeira fortuna. A altura, é claro, do valioso presente. Assim que aconteceu a apreensão, o Almirante Pento Albuquerque, segundo o jornal O Estado de São Paulo, primeiro a trazer o assunto ao público, teria tentado pressionar os servidores da Receita a liberar as joias, cuja destinatária seria, então, Primeira-Dama Michele. Os funcionários da alfândega se mantiveram irredutíveis. Após a apreensão, o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou, durante um ano e dois meses, liberar as joias. Foram oito tentativas. A última, em 29 de dezembro passado, um dia antes do chefe do Executivo deixar o país para não entregar a faixa ao seu sucessor. Nas tentativas de liberação das joias, estiveram envolvidos três ministérios, economia, minas e energia e relações exteriores, além de outras instituições de Estado, como a Receita e o Cabinete Presidencial. Logo depois que a história ganhou repercussão nacional, surgiu a informação, através do jornal Folha de São Paulo, da existência de outro pacote de joias, formado por relógio, caneta, abotoaduras, anel e um terço islâmico. O pacote não detectado pela alfândega foi entregue por Antônio Carlos Ramos de Barros Melo ao Cabinete Adjunto de Documentação Histórica, contendo itens, abro aspas, destinados ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fecho aspas. Curioso, senhoras e senhores, é que a entrega aconteceu no dia vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e dois, treze meses depois da apreensão pela Receita do primeiro lote de presentes encaminhados pelo governo saudita. Perguntas inevitáveis as faço. Por que a demora superior a um ano? Por que o Ministério das Minas e Energia ficou treze meses como guardião de um presente que pertenceria ao patrimônio público? Seria essa entrega tardia de um dos pacotes ao patrimônio público uma espécie de álibi preventivo? O ex-presidente Bolsonaro, fora do Brasil desde dezembro do ano passado, declarou nos Estados Unidos que as joias iriam para o acervo e seriam entregues à então Primeira Dama, que poderia usá-las, só isso e mais nada. Ele se queixou de estar sendo crucificado por um presente que não recebeu. De minha parte, não acuso ninguém, apenas defendo a investigação que deve ser aberta ainda essa semana pela Polícia Federal por determinação do Ministro da Justiça Flávio Dino. Muitas questões terão de ser respondidas. Por que o governo tentou ocultar as joias da alfândega quando a comitiva do ministro Bento Albuquerque voltou ao Brasil após a viagem à Arábia Saudita? Pergunto, por que o antigo comando da Receita e ministérios do governo Bolsonaro tentaram reaver as pedras sem pagar imposto de importação e multa? Se era um presente de governo para governo, óbvio, portanto, da União e não do presidente da Primeira-Dama? Porque isso não foi tornado público em outubro de 2021 quando o Almirante Bento esteve em Riad para representar o Brasil na reunião de cúpula da Iniciativa Verde do Oriente Médio. Pergunto também, uma história incômoda com alguns aspectos que considero positivos. Como profissional de rádio e TV por mais de quatro décadas, sinto-me obrigado a ressaltar, mais uma vez, a importância da imprensa num regime democrático. Não fosse ela, não estaríamos sabendo desse aparente conto das Arábias, que pode revelar muito do Brasil em que é quase rotina a colocação do Estado a serviço de interesses particulares. Há que se destacar também a atuação dos servidores da Receita em Guarulhos, que resistiram bravamente ao assédio oficial e não entregaram as joias. Um indicativo da importância da estabilidade no setor público que, em situações limite, pode significar a garantia do cumprimento da lei. Espero que os policiais responsáveis por investigar o embrólio tenham o mesmo espírito público mostrado pelos servidores da Receita Federal. Para encerrar, manifesto aqui a convicção de que o país espera e merece saber todas as respostas que o caso das joias ofertadas pela Arábia Saudita tem suscitado. Que as respostas, quando vierem, não nos envergonhem, porque, a princípio, eu estou envergonhado, agradecidíssimo, pátria amada.